Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres e esse aqui é mais um vídeo falando de Sandy Júnior. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês mandaram em vários vídeos aqui do canal. Me mandaram no Instagram também, por todos os lugares. Hoje é dia de responder perguntas. Vamos lá? Quanto Sandy Júnior faturaram com essa turnê? É difícil, né? Porque era uma turnê da Live Nation com patrocínio da Volkswagen, da Natura, da Elo, enfim, dessas empresas. Mas quando uma produtora é grande assim, na verdade a produtora paga um cachê pro artista, né? Um cachê grande, né? Que tem sido muito grande. Imagina você convencer dois artistas que não cantam juntos há milhões de anos a voltarem a fazer aquilo que eles não pretendiam. Então deve ter desembolsado uma boa grana. E na época saiu que a bilheteria da turnê rendeu 120 milhões de reais. só de venda de ingressos. Então foram 120 milhões de reais em venda de ingressos pra 18 shows, né? Foi uma turnê muito lucrativa, sim, porque 120 milhões é dinheiro pra caramba, né? Então a gente não sabe quanto Sandy Júnior ganhou. Isso quer dizer que Sandy Júnior levaram pra casa 120 milhões? Não. Não quer dizer. Sandy Júnior provavelmente receberam menos disso, né? Por quê? A Live Nation pagou eles pra fazer a turnê e aí o que entra de faturamento de venda de ingressos é dividido. Live Nation, outras empresas ali, todo mundo tira sua fatia daquilo ali do seu lucro por ter investido naquele projeto. Sandy Júnior já estavam pagos, entendeu? Então, não sei quanto eles ganharam exatamente, mas é milhões. Papo de milhões, com certeza, né? Só o show do Parque Olímpico, o último, né, no Rio de Janeiro, o encerramento da turnê, só esse show, que teve ali quase 100 mil espectadores, né, segundo a Postar, foram quase 100 mil, arredondando chega a 100 mil mesmo, só esse show rendeu, em venda de ingressos, 20 milhões de reais. 20 milhões de reais num único show, faturamento de bilheteria. Então, realmente, meu amor, eles saíram muito mais milionários do que eles já eram. Eu acho que eles estão aí, garantiram aí, as próximas gerações, sim. As próximas gerações, Theo, Otos, Filhos, tá todo mundo seguro, que pode viver muito bem. Como você fica sabendo dessas informações? Eu recebo, de vez em quando, esse tipo de pergunta. Tem gente que duvida do que eu falo, gente que fala que, ah, você é um ótimo apresentador, mas é tudo fake news, que você tá falando. Já ouvi isso. Não, gente. Como eu descubro, eu primeiro pesquiso, né? Oh, que coisa boa. Eu pesquiso, então pesquiso, eu devoro o Google, eu procuro sites antigos e abandonados, leio matérias do Ronca, entendeu, de Sandy Júnior, matérias de revistas, de sites, vejo zilhões de coisas deles no YouTube, procuro muito. Eu faço uma vasta pesquisa, quando eu vou tratar de algum assunto aqui no canal, porque, pra quem não sabe, eu sou jornalista, né? Então, é básico isso. E o que não saiu em nenhum lugar, eu falo aqui, ou é porque eu sei da minha época de fã seguidor, que eu estava ali vivendo as coisas presencialmente, ou eu pergunto, olha só, que mágico, pergunto. Pergunto pra produtor, pergunto pra compositor, pergunto pra quem tá próximo deles, olha, qual que história é essa aqui, o que é isso aqui, qual foi, o que que inspirou isso aqui, o que aconteceu esse dia aqui. Pergunto, gente. É isso. Simples assim. Claro que, por eu ser fã seguidora e por eu ser jornalista, tenho um pouco mais de acesso e abordagem pra essas pessoas, mas é basicamente isso. Pesquisa e perguntar. Entrevistas. Nada, não tem mistério. Não, não sou um guru, não sou mãe de nada, não. Não invento nem adivinho nada. Eu apenas pesquiso mesmo. Faço o meu trabalho. Fala da treta da Sandy com a Anitta. Bem, não existe essa treta da Sandy com a Anitta. Isso foi uma grande... Um factoide da época. Antes do programa, que era ao vivo, eles ensaiavam o programa inteiro. Todas as músicas que iam ser cantadas, enfim. E aí, na época, saiu um vídeo de uma parte do ensaio e a Sandy tá ali cantando. A Anitta não tava olhando pra ela e ficou parecendo que a Anitta tava sendo antipática, né? Tipo, esnobe, tratando-la mal, metida. Essa foi a grande coisa que falaram, né? Que a Anitta tava sendo metida e esnobando a Sandy. Muitos sites noticiaram isso na época. O programa depois foi ao ar, à noite, né? Elas cantaram juntas, sorridentes, né? Aconteceu tudo bem. Eu sei que depois da gravação, a Sandy foi, quis tirar uma foto com a Anitta pra postar no Instagram. Então, realmente, não teve mal-estar nenhuma, nenhuma treta. Porque se tivesse, a Sandy não ia querer tirar uma foto com a Anitta, né? Não tinha porquê. Se essa gente tivesse se sentido ofendida e maltratada, ela não ia pedir pra tirar uma foto pra postar no Instagram. Então, na verdade, isso foi uma grande fanfic que fizeram da Anitta maltratando a Sandy, que não é verdade. Eu já fui assistir ensaio do Música Boa ao Vivo na época da Anitta. A Anitta é aquilo mesmo com qualquer pessoa. No dia que eu fui, por coincidência, tinha esse tãozinho de chororó, tava o Michel Teló, a Anitta tava do lado do Michel Teló, mexendo no celular, cantando aqui, mexendo no celular, o Teló cantando ali e ela ali mexendo no celular. Esse é o jeito dela. Não sei se ela tava de saco cheio daquilo lá, mas essa é ela. Não é nada pessoal com a Sandy. E a Sandy não se sentiu maltratada ou ofendida, como foi noticiado por aí, porque ela tirou essa foto depois que o programa acabou. Então, isso não passa de mentira. Qual e onde foi o menor público da turnê nossa história de Sandy Júnior em 2019? A resposta é Recife. O primeiro show da turnê foi o que teve o menor público, porque o lugar do show era menor. Era o Classic Hall, que era uma casa de shows. Todos os outros shows foram em arenas e estádios. Então, é uma capacidade bem maior, né? Eu tenho um número aqui que saiu na empresa Polestar, que é uma empresa que trabalha com a contabilização mesmo, de bilheteria de turnês de todo mundo. Foi contabilizado público total de 12.666 pessoas nesse show no Classic Hall em Olinda. E mesmo assim, com venda de ingressos, esse show rendeu 2.250.000. Ou seja, o menor público da turnê rendeu 2.250.000 de faturamento só de venda de ingressos. Foi uma turnê muito lucrativa, gente. Fiquei confusa. Durante a segunda vez que Sandy namorou o Lucas, ela gravava o seriado sendo namorada do Gustavo? Resposta... Não. Não. Quando a Sandy namorou o Lucas pela segunda vez, foi em 2001. A Sandy já tinha terminado com o Gustavo no seriado no início de 2001, né? O que aconteceu? A Sandy namorou o Paulinho Vilhena em 99 e 2000. Eu conto essa história no vídeo que você vê aqui em cima, tá? A Sandy namorou de 99 para 2000. Eles terminaram em 2000, ficaram ali de flerte os personagens até o fim do ano 2000, na temporada do seriado. No último episódio do seriado, no ano 2000, Sandy e Paulinho... Sandy e Paulinho, não. Sandy e Gustavo se beijaram. Quando começou a temporada 9, em 2001, eles ainda estavam juntos, mas do nada os roteiristas separaram o casal. Pode até ser, porque a Sandy tinha voltado com o Lucas na vida real. Vá saber, né? Mas fato é que do nada Sandy e Gustavo se separaram no seriado. E aí, nesse ano, a Sandy voltou com o Lucas em 2001, mas era pouco noticiado, isso não era tão... Eles meio que escondiam. O Gustavo se despediu da série, do seriado de Sandy e Junior, em outubro de 2001, né? Então eles gravaram isso antes. O personagem saiu, foi ao ar o episódio em outubro, mas eles podem ter gravado bem antes, inclusive. O que significa que... Pode ter rolado uma cena de beijo com o Paulo Juliana, a Sandy namorando o Lucas? Pode ter rolado, sim. Mas foi só isso, porque nessa temporada, eles não estavam fazendo um par romântico. Só rolou esse flashback quando o Gustavo ia sair mesmo, no último episódio dele, rola um beijo de Sandy e Gustavo. Mas ao longo da temporada de 2001, eles não estavam juntos mais, entendeu? Então se a Sandy estava namorando o Lucas mesmo ali, no início do ano, até essa época de outubro, não tinha estresse, não tinha ciúme, nada dito, porque não estava rolando com a romântica. Só rolou no último episódio dele, que rolou esse beijo aí, mas também, gente, um beijinho, né? Então a resposta é não, durante a maior parte do tempo, porque a Sandy estava com o Lucas, não havia Sandy e Gustavo, só houve um episódio que foi para se despedir do Gustavo. Se eu já conversei com o Sandy e Junior, claro que já conversei, gente. Eu era fã seguidor quando eu era adolescente. O que significa que um fã seguidor é um fã que segue mesmo, que eu ia para o aeroporto, para o hotel, programas de TV, para tudo quanto é lugar. Então, sim, eu tive bastante acesso a Sandy e Junior. Depois eu me tornei jornalista e tive acesso a Sandy profissionalmente. Então eu já estive com a Sandy várias vezes, eu entrevistei a Sandy algumas vezes. Já falei para vocês que quando bater 15 mil inscritos aqui, eu vou liberar o áudio de uma dessas entrevistas. Então, se inscreve se você não se inscreveu e chama seus amigos para se inscreverem para a gente poder chegar mais rápido nisso e liberar logo. Então, sim, já tive vários contatos com eles, vários encontros. Graças a Deus, sou um fã bem felizardo, bem privilegiado. Tive, sim, vários momentos de conversas com eles. Se vocês querem que eu fale mais sobre isso em algum momento, comentem aqui que eu posso passar a contar histórias pessoais aqui. Eu tenho evitado fazer isso para focar em coisas de maior amplitude. Mas se vocês querem esse tipo de conteúdo, eu posso contar também, tá bom? O Cris pergunta se o Junior também recebeu propostas para ensaios sensuais com a Sandy, que era muito coitada para a revista VIP, que é uma história que eu conto nesse vídeo aqui em cima. A resposta é sim. Mas isso era encarado com muita mais naturalidade, com menor polêmica, não era uma questão. Então, menor de idade, o Junior pousou para a revista quem? Dentro de uma banheira de espuma com a Monique Evans, que é símbolo sexual de uma geração anterior. e ele foi para a banheira com a mulher mais velha, acho que ele tinha aqui 16 anos, 17 anos, estava sim em uma banheira de espuma num ensaio fotográfico com uma sex symbol nacional. Então, se fosse a Sandy para uma banheira de espuma com um sex symbol masculino, isso seria o quê? O estardalhaço, o evento do ano. O Junior fez e não foi o estardalhaço. Os fãs compraram a revista, gostaram, colecionaram, mas isso não virou um assunto nacional. Depois, quando o Junior fez 18 anos, ele pousou de novo para a revista quem? Tipo, Fortinho ali. Nem era Fortinho, na verdade, mas estava pagando de Fortinho nas fotos, malhando e tal, se exercitando, mostrando um pouquinho a roupa aberta, enfim. Ele fazia isso, ele era o gatinho que a geração adolescente queria, pousava, fazia umas fotos sensuais, umas caras de sexo, de gatinho. Isso não era uma questão, não era um problema. A questão toda sempre foi a Sandy com a Sandy, ela que não podia fazer nada, ela que era monitorada por todo o país. É, machismo, machismo é o nome disso. É um país machista, um público machista, uma família, eu acho, machista na época também, então, não se problematizava. Eu acho que hoje em dia muito do que a Sandy passou naquela época seria questionado e problematizado. Na época era ela só que estava problematizando e questionando tais perguntas, tais censuras, limitações impostas a ela, entendeu? Acho que, na época, ninguém pensava diferente do que era o senso comum que estava acontecendo. Ninguém, assim, com voz, né? Temos que pensar isso também, né? Era uma época que a internet era muito incipiente, então as pessoas não tinham tanto acesso, as pessoas não tinham tanta voz hoje em dia, todo mundo pode se expressar na internet, então a gente ouve mais vozes e a gente aprende mais, a gente começa a desconstruir pensamentos. Na época era tudo muito pautado mesmo, todo mundo era muito teleguiado, o mundo era muito machista, muito absurdo, e é isso, a Sandy tinha que ser essa virgem do Brasil quase compulsoriamente, né? E o Júnior podia fazer tudo, era até incentivado a isso, né? Na verdade, eu particularmente acho um absurdo a menor de idade fotografar com uma mulher sex symbol da sua banheira, enfim, acho, olhando hoje em dia pra trás, acho que não precisava, mas, enfim, aconteceu sim, tá aí as fotos. Aliás, vocês ficaram com raiva da Monique Evans nessa época? Eu imagino as meninas apaixonadas pelo Júnior com o ranço da Monique, eu não me importava, né? Mas eu imagino que quem era apaixonado por ele ficou com o ranço sim. Conta, e quero saber aqui o que vocês acharam, como vocês lidaram com isso. Sabemos que a música Salto foi feita pela Sandy pro Lucas e a música Ele e Ela, qual a história? Eu ia fazer um vídeo um dia contando essa história do Ele e Ela, mas já que você perguntou, vamos falar aqui mesmo. Ele e Ela é total ficção. A Sandy falou que criou essa história da cabecinha dela, ela só queria escrever uma valsinha, essa música, e ela foi inventando. A história desse casal não é, não tem nada a ver com Ele e Lucas, né? Eu, quando eu ouvia no início, eu achava que era e que ela foi tendo algumas licenças poéticas, né? Tipo, inventando algumas coisas pra deixar bonitinha a música, mas na verdade não. É tudo ficção mesmo. Eu, não, não me inspirei na minha vida não. Não tem absolutamente nada a ver comigo essa música. quer dizer, tem a ver com os meus sentimentos, eu sempre costumo imprimir os meus sentimentos nas músicas, mas, mas é, essa música não é autobiográfica não, eu simplesmente inventei essa historinha com a ajuda do Lucas, ele me ajudou a compor a letra dessa música. A melodia já estava pronta e a harmonia eu já tinha feito no piano, e aí, a gente foi compondo a letra e criando uma historinha na nossa cabeça. A Tati mudou uma pergunta longa de muitas frases, então vou resumir, ela pergunta se eu vi evidências do fim da dupla no álbum de 2006. Sim, vi, né? Na época foi muito comentado pela imprensa e por fãs sobre o álbum encerrar com uma música instrumental chamada Último, né? Pra mim, isso era um recado claro, né? Que era realmente o último, o fim, né? A despedida, né? Na época eles falaram que não, que não era isso, que era a última do álbum, blá, 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 que era só uma música sem letra, então eles deram esse título, gente, pra mim a música que é instrumental sem letra podia chamar qualquer coisa, início, banana, parede, céu, eles botaram o último porque pra mim era o último sim, sabiam que era ali o fim de uma história, né? É a minha opinião, eu vi assim, dessa maneira. E outra evidência é que na turnê de 2006 eles passaram a fazer blocos separados da Sandy e do Júnior, então a Sandy tinha no meio do show de Sandy Júnior o momento simplesmente Sandy e o Júnior tinha o momento da Soul Funk dentro do show de Sandy Júnior. Passaram a fazer isso no meio da turnê, então isso era muito assim preparando o público, né, os fãs pra verem eles separadamente. A Sandy estava fazendo projetos paralelos, o Júnior fazendo projetos paralelos também e os dois tocando o Sandy Júnior juntos. Na época eles diziam que os projetos paralelos agregavam a eles como duplo, enfim, tralá, tralá. Mas isso, de certa forma, condicionou o público, nós, a vermos o Sandy Júnior separados, que até então eram sempre juntos, o Júnior era impensável separá-los, né? De repente a gente começou a acostumar a ver a Sandy fazendo coisa sozinha, ver o Júnior fazendo coisa sozinho e isso não ser uma questão. E aí no ano seguinte eles anunciaram a separação, né? Enfim, então eu acho que isso tudo eram sim evidências de que eles estavam bem próximos do fim, né? Faixa último e os blocos da Sandy Solo e do Júnior com a Soul Funk dentro do show deles. Eram maneiras de comunicar e maneiras de que a gente se acostumasse a vê-los separados e acostumar com a ideia de que sim, eles podiam ser artistas independentes um do outro. Daniel pergunta se o Júnior produziu outras cantoras além da Manu Gavassi. Não. O Júnior só produziu esse EP da Manu Gavassi que se chama Vício, que é um dos favoritos dos fãs dela, então o Júnior fez um bom trabalho. É um EP que tem algumas músicas famosas da Manu, né? Que é camiseta, direção, enfim. a Manu trabalhou bastante essa EP, eu acho que ela tem um carinho especial por esse trabalho. Claro, né? Ela é fã também de Sandy Júnior, então pra ela foi uma grande realização ser produzida pelo Júnior. Ela já falou sobre isso, eu botei, tem um vídeo aqui no canal que é sobre os trabalhos do Júnior pós Sandy Júnior. E aí lá eu conto direitinho essa fase aí do Júnior com a Manu, você pode ver aqui. Mas é isso, não houve outra cantora que o Júnior produziu, não. Só Manu Gavassi. Outra cantora que ele produziu foi Sandy, né? Mas aí eu acho que vocês já sabem, né? O Júnior produziu a Sandy, sim. Mas acho que não é isso que você quer saber, né? Manu Gavassi é a única. A Nina Morena 1984 pergunta se eu considero o filme Aquária e a carreira internacional um flop, ou seja, um fracasso. Mas isso eu não vou responder aqui. Quem quiser ver a resposta tem que entrar no grupo no Facebook. Postei lá já a minha resposta para essa pergunta. Conteúdo exclusivo para quem é membro do grupo. Então se você quer entrar no grupo, o link está aqui na descrição. corre lá e se torne um membro e a gente vai conversar muito e interagir bem mais, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado das perguntas, das respostas. Se inscreve no meu canal se você não se inscreveu. Compartilha esse vídeo com seus amigos para eles verem também as respostas. Curte, né? Curte ao mínimo, gente. Se leva o quê? Um segundo. Acho que não leva nem um segundo. Acho que é meio segundo. Você clica ali. Foi. Curtiu. Tá bom? E qualquer coisa que você tenha a comentar deixa aqui embaixo que eu leio todos os comentários, tá bom? Eu leio sempre todos os comentários. É isso. Até a próxima.